Porque agora a gente vai girar a chave, porque ontem, gente, aconteceu a última terça da bênção, lá no Pelourinho, tá? Né? Desse mês de janeiro. O Holodun, como sempre, emocionou aí os fulhões com Requebra, Deusa do Amor, Avisa Lá, dentre tantos outros sucessos, tá? Pra quem não pôde ir, fique ligado aí que vai ter Holodun no domingo, no Furdunso, viu, gente? Gente, fica ligado. E olha, a gente vai aproveitar, fica ligado, porque aqui na TV Aratu, a gente vai mostrar tudo. E agora eu vou passar a bola pro meu parceiro Léo Sampaio. Ei, Holodun, meu gente, Holodun, realmente é um acontecimento. Quando passar em frente ao estúdio do Aratu Fuli, então, vai ser daquele jeito, no domingo de carnaval, com aquele sol ainda, aquele calor, muito bacana. Bora curtir um som, rapidinho, antes de vir pra cozinha? O Holodun é muito bem-vindo, sobe o som aí. O Holodun é muito bem-vindo, sobe o som, rapidinho, sobe o som, rapidinho, sobe o som. Muito bom, né? Quem tava ontem fazendo live lá, tava acompanhando pelo Instagram, foi a nossa querida Wanda Chase. Wandinha, um beijo, viu? Semana que vem a gente se encontra nos estúdios do Aratu Fuli, um cheiro grande.